A bola tá com o Rondinelli pelo lado esquerdo, ele faz o toque pelo meio, Bruno Nazário, de primeira pro Eric, também de primeira pro Bruno Nazário, colocou boa a bola pro Ricardinho, pra subir o Guarani, do acesso, do acesso, gol do Guarani, pra voltar pra primeira divisão do Paulista. O Ricardinho se estica todo dentro da grande área, encontra a redonda e tira do goleiro do 15, o Guarani tem um aos dois minutos do segundo tempo, o brinco de ouro da princesa vai à loucura, os jogadores fazem a festa, o Guarani tem um e o 15 tem zero.